Acabei de postar aí uma partezinha do meu cover de pagode, só uma partezinha, então, mano, quem puder comenta lá, que aí eu vou postar a parte 2, tá bom? Aqui tem um refrãozinho, pá. Primeiramente, vou compartilhar a minha felicidade, velho, porque no aplicativo Vizinho, eu sempre posto vídeos cantando lá, só que, mano, nunca sobe, velho, nunca sobe, não sei porquê, tipo, todos os meus outros vídeos sobem, mas quando eu posto vídeo cantando, não vai pra frente, e hoje, mano, porra, tô feliz pra caralho, o que eu postei aqui no Reels, postei aqui no Stories, eu joguei lá também na plataforma e subiu, mano. Agora, mudando de assunto, gente, eu vou postar aqui, tipo, dois exemplos de looks, e eu queria que vocês me ajudassem, tipo, aonde eu posso achar aqui em São Paulo, lojas, enfim, porque vai ter a festa da Virgínia, né, na terça-feira, e o tema é pijama, só que, mano, se eu chegar lá de samba, canção, tá ligado, e pantufa, eu vou passar vergonha. Transcrição e Legendas Pedro Negri